e aí pessoal beleza quero aqui mostrar como rodar os vídeos que o telefone não suporta é primeiro vou estar entrando aqui nos arquivos vou escolher aqui um desses vídeos a ação vou estar usando do aparelho normal vídeos né ok apareceu a seguinte mensagem não é possível produzir o vídeo esse tipo de arquivo não é suportado ok é o que você não tá fazendo eles vão vir aqui no play store eu gostei muito desse aplicativo galera vídeo play todo o formato que é esse logo abaixo aqui um roxinho 4k vocês vão baixar ele né assim que vocês baixar é vão voltar de novo lá onde está os vídeos muito simples tá galera muito fácil e assim que você clicar em cima do vídeo logo vai aparecer do lado aí o roxinho então assim que você clicar nele galera ó e dá um ok é aguardar um pouquinho já vai aparecer aí mais o vídeo do qual você gravou beleza então é isso daí queria só mostrar vocês como vocês fazem pra pra tá vendo é os vídeos com o aparelho o aparelho não suporta beleza de forma bem simples e gostou deixa o like galera para fortalecer o canal valeu grande abraço a todos e até os próximos vídeos